Música Jogador nacional de joelho Música Salve galera do futebol, Morelo TV de volta, mais um dia de jogo, hoje é jogo da série D, Nacional Futebol Clube contra Bahia de Feira, oitava de final, jogo de volta, 2x0 e hoje é o desafio aqui na colina para reverter mais uma vez esse placar, a torcida está confiante, o time do Nacional é um time que administra bem seus jogos em casa ainda não perdeu, vamos para o jogo Música Música Bom dia rapaziada já dentro do estádio aqui, hoje cheguei uma hora antes, são exatamente duas horas da tarde aqui em Manaus Música É, você percebe aí pelo sol aí no meu rosto, mas para pegar o melhor ângulo aqui, ficar pertinho aqui do campo e mostrar aqui os melhores detalhes né, para me posicionar aqui do lado da torcida, do lado da sombra aqui e vamos lá, que o Nacional faça uma boa partida e consiga reverter esse placar aí Música Música Nacional entrando em campo para aquecer Música 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 Na série D, a partir dessa fase, o VAR, disponibilizado pela CBF, para revisões aí, inclusive no primeiro jogo, foram duas expulsões analisadas pelo VAR, então a partir dessa fase de oitava de final, o VAR, ele faz parte aqui da análise da arbitragem Música 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 Aplausos Vai começar o jogo, rapaziada Vai começar O jogo que vai decidir A vaga nas quartas de final Da série D-2023 Nacional e Bahia de Feira Nada do jogo começar, rapaziada O problema no VAR aqui Problemas técnicos no VAR A Cida fica impaciente aqui O jogo não começa, não tem um acordo sem o VAR Dez minutos depois aí, rapaziada Provavelmente teve um acordo ali Está ali o monitor do VAR Está valendo Na colinha O jogo já começou com o Nacional indo para cima O jogo tem que sair na frente Pouso Pan . . . . . . . . . A reposta do cara que ele mudou na porra. Gol do Bahia de Feira, Ronan número 20, jogador aqui amazonense. Abre o placar pro time do Bahia, de cabeça. Jogador Ronan que já jogou aqui no Nacional. 1 pro Bahia de Feira, 0 pro Nacional. 0 pro Nacional, 1 pro Bahia, Gabriel Davis na bola. Ítalo, Matheus Sacramento e partiu Gabriel Davis na barreira. O Bahia chamou. Continua expulsando todo mundo do Nacional. É inacreditável que a arbitragem tá fazendo com o Nacional, dentro do campo do Nacional. Depois de uns 10 minutos de paralisação, muita confusão. Mantém-se o jogador Nacional expulso, o Paulinho expulso, por uma falta ali no Ronan. E o jogo recomeça. O Nacional desvantagem, vai ter que correr muito atrás. A arbitragem toda perdida. E o Nacional tá muito no prejuízo. Três gols de diferença, um jogador a menos. Mas vamos na fé, vamos na fé. Gabriel Davis, número 10, vai entrar aqui no Iuritanque. Atacante de área. Pra tentar mudar o placar. Não me chama lá, mano. Não vai ser, cara. Não vai ficar lá, mano. Não vai ficar lá, mano. Valeu, Gabriel. Vamo esse cara do callado. Valeu, Gabriel. Valeu, Gabriel. Gói, cara! Qual é o Krui? Caralho! Ó, rodocchi! Rapaziada, intervalo de jogo. Tive que dar uma subida aqui, estava ali na parte da grade, mas aí muita confusão na saída do árbitro, na saída da arbitragem, muita reclamação 1x0 para o Bahia de Feira, o agregado 3x0, o Nacional precisa agora fazer 3 gols aí pelo menos para ir para o pênalti Mas tem um jogador a menos, né? O zagueiro Paulinho foi expulso Mas a gente continua acreditando que o Nacional vai conseguir pelo menos fazer esses 3 gols aí Nada perdido, todo mundo acreditando ainda aqui e vamos lá seguir o jogo aí Era o intervalo de jogo, hora de dar aquela refrescada Quero pedir para você também deixar seu like, seu comentário, compartilhe aí esse vídeo Se você não é inscrito, inscreva-se no canal aí para dar uma moral para a gente continuar fazendo esse trabalho aí Divulgando futebol amazonense, futebol norte Não custa não, é só apertar no botãozinho vermelho aí embaixo E agora assistir aí todos os vídeos que já tem produzido aí Que a gente vai continuar produzindo mais, beleza? Vamos voltar agora para o seguinte vídeo, estamos em uma água aqui Não acredito, porra! Não acredito! Não acredito! É gol do raça! Um é só gol e bota na colina! Está vivo aqui em jogo pela frente! Falta um gol, vamos! Vai dar, vai dar! Vamos lança, vamos lança! Não acredito! O gol do Bahia de Feira 2 a 1 Na hora que o Nacional crescia no jogo Pegou o contra-ataque No momento que eu filmava a torcida aqui cantando Agora volta, estaca zero Dois para o Bahia de Feira Um para o Nacional E é gol para o Nacional de novo 2 a 1 Faltam dois gols de novo Para o Nacional entrar no jogo E quase saiu o gol do Nacional A bola, o goleiro se atrapalhou com a bola na trave Agora o Juiz está indo no baixo Pênalti para o Nacional Jogador do Nacional de joelhos Zaga do Nacional de joelhos no meio de campo O Nacional pode virar o jogo aqui na colina E vai ficar por um gol E vai ficar por um gol para a decisão Para o pênalti Partiu Yuri Tanque Gol É gol do Nacional Volta um gol para o Nacional Levar o jogo para o pênalti Temos 10 minutos de aqui Meu Deus do céu Essa bola não entrou O Nacional vai para cima Nos últimos instantes O Nacional vai para o Nacional O Jogador está indo e chora Salve rapaziada Final de mais um vídeo aqui do canal Mais um jogo Dessa vez o último jogo do Nacional Aqui no Campeonato Brasileiro Série B Primeiro jogo 2 a 0 para o Bahia de Feira Segundo jogo 3 a 2 para o Nacional O time da Bahia passou E vai continuar aí a sua caminhada Vamos aos seus objetivos finais Pelo time amazonense Encerra por aqui O Nacional está sem calendário nacional A nível nacional do ano que vem Não foi campeão do estadual Não chegou na final Então ano que vem É só o campeonato estadual Para tentar uma vaga Para lutar pelo acesso futuramente Então a gente está encerrando o vídeo por aqui O canal segue Times amazonenses ainda estão no páreo E a gente vai continuar mostrando aqui O futebol morte afora Brasil afora Agradeço cada um de vocês Ficou até o final do vídeo aí Espero que você tenha gostado Deixe seu like Deixe seu comentário Compartilhe o vídeo E se você não é inscrito Inscreva-se no canal Dá um clique no botão vermelho Não custa nada É grátis E você continua ajudando aí Esse amigo que gosta de futebol Tanto quanto você Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Grande abraço E foi